DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Se é fovinho quer se aproximar, mas é falsidade no olhar Quanto mais ele se aproxima, mais tenta se afastar Lembra que tentou me derrubar, só desmejou a levantar E sempre que eu pedir ajuda, tudo finge ou não me escutar Porra, hoje tá vindo minhas naves, e agora quer colar do meu lado Lembro quando isso zoava, a minha camisa e meu tênis rasgado Pujo que eu ganho no dia, tinha que trabalhar a Avenitira Na garagem da mansão, tem Tag, Mercedes e as Panamira Pujo que eu ganho no dia, tinha que trabalhar a Avenitira Na garagem da mansão, tem Tag, Mercedes e as Panamira Se liga, ai se você, vai bater se vir na contra mão Se liga, ai se você, vai bater se vir na contra mão Se liga, ai se você, vai bater se vir na contra mão Se liga, ai se você, vai bater se vir na contra mão Em cada fulha uma litra, em cada litra uma história Rimar é meu talento, não aprende na escola Em cada fulha uma litra, em cada litra uma história Rimar sempre fui meu talento, não aprende na escola Se o povinho quer se aproximar, leva a faculdade no olhar Quanto mais ele se aproxima, mais tente se afastar Lembra que tem tudo me derrubar, só os médicos vão levantar E sempre que eu pedi ajuda, fiz xixi ao não me escutar Porra, hoje tá vendo minhas naves, e agora que é colado no lado Lembro quando cê zoava, a minha camisa e meu tênis rasgado Pujo que eu ganho no dia, tinha que trabalhar a Avenitira Na garagem da mansão, tem tag, Mercedes e as Paramira Pujo que eu ganho no dia, tinha que trabalhar a Avenitira Na garagem da mansão, tem tag, Mercedes e as Paramira Se liga, ai se você, vai bater se vir na contra mão Se liga, ai se você, vai bater se vir na contra mão Em cada fulha uma litra, em cada litra uma história Rimar é meu talento, não aprende na escola Em cada fulha uma litra, em cada litra uma história Imagem pro fulho meu talento, não aprende na escola Se é fovinho que quer se aproximar, desde a falsidade no olhar Quanto mais ele se aproxima, mais tenta se afastar Lembra que tentou me derrubar Só desmai a gente do alemão